Música Agresser para começar a correr, porque a corrida é um exercício de alto impacto. Então, o bate-papo para falar da saúde da mulher que corre, ele surgiu de uma necessidade minha, Lara pessoal, de corredora amadora, das dúvidas que eu tinha, né? Quando você começa a correr, as inseguranças, enfim, dúvidas que surgem mesmo com relação ao corpo, hormônios, e eu via que essas dúvidas que eu tinha eram dúvidas que as clientes traziam aqui no dia a dia da loja também, desde clientes que estavam começando a correr, que correram 5, 10 quilômetros, até corredoras mais experientes, que correm 21, 42, cada uma com as suas inseguranças e com seus questionamentos, mas sempre surgem essas dúvidas e então era algo que eu já há algum tempo queria reunir mulheres para falar de corrida e ter essa troca entre mulheres e aí a gente aproveitou o mês de março, que é o mês da mulher, para fazer esse encontro. Então, nós trouxemos as mulheres da área da saúde que correm, médicas, nutricionistas e para tirar as dúvidas das nossas clientes corredoras, desde clientes que estão iniciando na corrida até quem já tem muita experiência, então foi uma troca muito legal. Um pouquinho então para vocês da minha experiência, sou uma maratonista, tenho três maratonas nas costas, acho que já posso ser considerada quase que experiente, acho que ainda tenho muito que aprender ainda. Antioxidantes, mas a maioria das vezes há necessidade da suplementação, mas depende muito da periodização, porque também existe a quantidade, então é tudo de repente. que às vezes, no caso do computar o meu, é preciso fazer intravenoso, você sabe, assim, você... Abaixo de um certo limite, a absorção do vioral não suporta a demanda e precisa ser intravenoso. Vocês vão envelhecer e que bom que a gente vai envelhecer, porque quem não envelhece foi embora antes. Então eu vou dizer o seguinte, existe dois tipos de envelhecimento, o intrínseco e o extrínseco. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque realmente a gente começou com a ideia de ser uma loja especializada em corrida e a gente trabalha muito para que isso cada vez mais aconteça. corrida, então a gente estuda e a gente traz todo o conteúdo para vocês, mas a gente também, ao mesmo tempo, quer trazer esse ambiente, nesse ambiente da Neo Experiência, a experiência é uma experiência legal para você que gosta de corrida. Então, assim, você pode vir aqui e tirar suas dúvidas, eu sempre falo isso, independente da que ter o produto que você quer, saiba que a gente está aqui o tempo inteiro estudando e indo atrás de conhecimento para você que corre. Então, você pode vir aqui e tirar suas dúvidas, você pode vir aqui e tomar um cafezinho, a gente gosta de fazer esse tipo de encontro e de evento justamente para confraternizar com o público da corrida, com o pessoal que ama a corrida. Então, acho que tem que ficar mais aberto, se você está disposto a começar uma coisa nova, você tem que ver como é que vai ser o seu organismo, não começar assim, né? Não vou tomar nada, não sabemos se vai precisar, né? Então, acho que tem que ver como é que vai ser o seu organismo, não se vai precisar, né? Obrigado.